Bom dia, hoje é dia de lanche. Gente, tá vendo como é que eu acordo? Olha aqui a minha cara como é que eu acordo. Olha aqui, tá pronta? Tá pronta nada. Tu já tomou teu banho? Não. Já tomou teu banho? Não, acabei de acordar. Olha aqui. Acho que eu vou banhar logo. Gente, isso aqui é bem alto. Eu vou ter que tomar banho. Pode tomar primeiro. Ah, é? Eu vou pegar o biquinho. Não, mas senão eu tô pegando a roupa aqui. Não quero tomar banho não. Tô fugindo. É a primeira vez. Pra tirar foto. Todo dia eu tô vindo com essa. Todo dia eu tô foda, gente. Todo dia. Tô pegando aqui biquíni que eu vou levar, gente, pra poder trocar lá. Acho que eu vou levar mais dois. E vai ser que eu vou levar mais um só. Eu também não vou ficar igual uma maluca trocando biquíni toda hora, né? Ou vou. Gente, a gente tá indo agora. Deu o passeiozinho, que é surpresa. Não conta ainda não? Eu não conta ainda não. Não tá no título, né? Não conta ainda. Tá no título. Tá no título. Eu não passei de longe, gente. Eu falei. Gente, só tem um problema. A gente tava toda demais. Vai pra lancha e tal, que eles adoram. O velho da lancha. A gente ia gravar com ela. Ela foi embora. Eu sumi. Gente, elas são muito sem graça. Sabe o quê? Se elas não estavam uma querendo brigar com a outra, ficava quieta, entendeu? Estragaram o nosso rolê por causa disso. Agora estão com queima chato. Ela e a Vitória saíram. Sumiram. Não sei onde elas foram. Quando eu fui dormir, elas estavam aqui na casa. Agora eu não sei onde elas estão. Vocês viram, né, gente? Tá fazendo. Teve treta da MC Mirella. Ela e Jojo todinho aqui teve mais bagunça. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E é isso. A gente tá indo agora pra lancha. Então vai ficar meio sem graça sem ela, né? Sem elas também, no caso, né? Mas a gente vai se aguentar. Acho que vai se muito ocupar. A gente vai se divertir da mesma forma. Da mesma forma, gente. Alguém vai me lembrar, na verdade? Não, 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 não. Ai, que horror, gente. É isso. Agora a gente vai se divertir na lancha. Chegando na praia. Nossa, tô contra a luz. Tô parecendo um palhaço. Eu acho que eu dei leve exagerada no lip tint, minha filha. Mas quando entrar no mar, vai sair do mesmo jeito. Eu não tô nem achando. A gente vai pegar lancha. A gente vai chegar aqui na praia. O povo tá chegando também, que não tem como vir todo mundo no mesmo carro, né? E aí é isso. Tá ansiosa pra levar lancha? Sim. Você já foi numa lancha alguma vez? Já? Ah, eu nunca. Só eu que nunca fui mesmo, então, gente. É eu. Tu nunca tá bem? Tu já foi numa lancha? Já, eu já. Nunca tô de lancha? Já, né? Balança, parece que a gente vai morrer. Garota, pulando. Não, eu já andei de barco. Eu já andei de barquinho, assim, na praia. Tipo, barco grande, aquele que tem dois andares. Mas lancha eu nunca andei, não. O lancha é mais chique. Gente, olha isso. Isso aqui é uma piscina. Isso aqui não é uma praia. Deixa eu ver se a água tá gelada. Vou tentar o pezinho. Ela faz o conceito dela. Tá geladinha, mas tá uma delícia, gente. Ai. Quero tirar muita foto aqui. Vai trabalhar hoje. Vou trabalhar, Bela Amada. Vai tirar. Gente, eles também chamam de Bela Amada porque eu sou uma pessoa muito amada pelas pessoas. Agora não tá quente? Tá quentinha. Ai, tá uma delícia. O que é isso, gente? Tudo. Primeiro, prende o cabelo. Flexiona o joelho. Vem no ar, deixa eu ver. Teste, teste. Teste, tente. Teste, tente. Teste, tente. Teste, tente. Teste, tente. Teste, tente. A gente chega na lancha e essa safada tá aqui, né? Tu acha que a gente é o quê? Gente, eu vim baixando pra deixar tudo organizado pra vocês. E a Isadora tá ali na outra, gente. O velho da lancha tá diferente. Gente, olha só. Sinceramente, viu? Eu não aguento mais ser trollada nessa casa. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão gravar TikTok? Vai, ó. Você faz besteira, você faz menta. Só tá fazendo treta aqui. Eu vou entrar agora na minha lancha que eu não tô boa. Eu já quero ir no jet, porque eles tão indo logo hoje, eu já. O que? Gente, essa praia aqui é tudo. Gosto que eu falei, essa pizza. Maluca. Olha isso. Vou tirar muito de foto aqui agora. Matheus! Bora trabalhar, tirar foto agora. Tirar foto. Vai. Monas, 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 tá de patroa. Lá se foi a Bela. Bela sumiu no mar. Cadê ela? Procurando o Nemo aonde ele está. Enfim, os mimos, né? Calma aí. A gente tá dando a beça. Corrida pedra. A Ed tá vindo aqui almoçar, gente. Minha câmera tá toda suja. Deixa eu dar uma limpada nessa safada. Daquele almoçinho de leves. Coisas leves. Última parada do dia. Gente, olha isso. Fala sério, cara. Como o nosso universo é maravilhoso. Olha isso aqui. Isso aqui não tem preço, gente. Sério mesmo. Viver essas coisas assim, tipo... Ver isso pessoalmente e tal. É uma coisa incrível. Ser uma experiência tudo pra mim. Aqui na Kissiness YouTube, a gente não só, tipo, produziu conteúdo. A gente não só se divertiu, mas a gente aprendeu muito. Eu tô aprendendo a favorizar muito mais o momento e tal. Meu telefone hoje, por exemplo, ficou muito descarregado por muito tempo. E tá com bateria baixa, agora tá com 10%. E eu, tipo, realmente vivi assim, tipo... Parei, fiquei olhando os lugares. Lá na lancha eu fiquei parada assim na frente. Tipo, só tipo de Ticnic mesmo, sabe? Todo mundo tava até me zoando que eu tava próprio de Ticnic. Cara, não tem preço. Olha isso aqui. Olha isso. É a gratidão que eu tenho. E assim, se eu não fosse com vocês, eu não estaria tendo esse momento agora na minha vida. Provavelmente nem tão cedo. Provavelmente seria muito difícil. Mas eu acho que ele veio pra cá e tal. E... Sério, gente. Se eu não fosse com vocês, cara... Quando eu digo que vocês mudaram a minha vida, eu não tô brincando. Eu te paro de verdade mesmo. Vocês entendam? Quando vocês me levantam, eu levanto a minha autoestima. E se eu tô vivendo isso aqui, se eu tô tendo a oportunidade de viver isso aqui, é graças a vocês. Porque a gente sabe como é difícil viajar e tudo mais. E, sério. Eu tô aqui com as melhores pessoas, as melhores companhias que eu poderia ter, entendeu? Sem falar aqui com todo mundo. Eles tão tirando foto. Mas eu tô com as melhores pessoas, cara. Tá sendo tudo. Eu tô louca já. Pera que era uma segunda edição dessa Cristina dos Youtubers que amanhã é o último dia. Hoje eu acho que a gente vai fazer uma festa de encerramento. Ai, gente, eu tô muito grata, né, Gustavo? Eu tô falando... Tava falando ali... Tava falando que tá chorando. Ai, eu tava com a chora. Tava falando que eu tô muito grata aqui. Se não fossem ele, a gente não ia estar vivendo isso, cara. Olha isso, mano. Verdade. Lindeza, né? É bizarro, tipo... Feio, não começa, tá? Não começa. Ai, eu vou chorar! Eu vou chorar! Me segura! Gente, do nada de emoção. Fiquei emotiva! Ai, fiquei emotiva, gente. Gente, essa lancha aqui maravilhosa que a gente estava aqui hoje é do Passeio Turizarte. Vou deixar o Instagram dele aí pra vocês. Se a gente tiver interesse. Olha só aqui tudo, gente. Tem som, amor. É que agora estamos cansados, entendeu? Mas o dia foi maravilhoso, foi muito incrível. Se não fosse pra essa lancha aqui, a gente não ia ter esses momentos. Tudo pra mim.